Olá a todos! Motivado pela contingência sanitária para a pandemia do coronavírus, Covid-19, está sendo observada uma escassez de dispositivos e soluções antissépticas. E eu quero compartilhar com vocês uma versão em português de uma técnica para gerar uma solução antisséptica de forma relativamente simples, barata e que podemos executar em caso. A técnica é baseada na geração de ácido hipocloroso através de uma reação de eletrólise. Esse vídeo foi idealizado pelo professor Boris, da University of Berkeley, e o professor César, do Instituto Politécnico Nacional do México. Eu, Guilherme, e a professora Daniela Dauvsk fizemos essa versão em português. O ácido hipocloroso é uma arma poderosa e segura para os seres humanos. Ele é um ácido que também é produzido em nossos organismos pelos linfócitos T no combate de infecções. Historicamente, ele era utilizado antes da disponibilidade dos antibióticos. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, ele era utilizado para irrigar e desinventar feridas. Vamos, então, aos materiais necessários e os passos para a execução dessa solução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de uma hora, vocês terão uma solução com propriedades antissépticas e antibacterianas. Ela pode ser utilizada para lavar as mãos e também limpar superfícies. Essa é uma solução de ácido hipocloroso diluído em água. Eu devo observar que as bolhas formadas no eletrodo negativo são hidrogênio, que é produto da reação de óxido redução. No eletrodo positivo irá ocorrer uma degradação e vocês também vão observar que, à medida que a reação progride, irá ocorrer bolhas nas paredes do recipiente. Esses são hidrogênio e oxigênio acumulado. Todos esses efeitos são normais. Eu também observo que essa é uma solução que não permanece estável e, então, nós recomendamos seu uso em até 90 minutos. Muito obrigado pela atenção e espero que essa solução seja útil para você. Obrigado.